No Parque Antártica, o Palmeiras recebeu 100% Goiás do artilheiro Gil. Mas quem deu as cartas no jogo foi o Verdão, que carimbou a trave goiana por quatro vezes com as frilha. O gol palmeirense saiu de um pênalti duvidoso. O lateral ar se cobrou abrindo o placar para o Palmeiras. Foi o primeiro gol sofrido pelo Goiás na competição. O castigo para o Palmeiras chega aos 20 do segundo tempo. O zagueiro Thiago falha bem na frente de quem? Gil, que não perdoou. Conferindo o empate do Goiás e seu sétimo gol na João Avelange, isolando-se ainda mais na artilharia da competição.